O que faz você ver? Te pintaram no coração Porque procuram ser um bicho em extinção Não quero o rumo das previsões Quero o futuro como as dimensões do sonho Olha esse povo que sente a criança Não há lugar pra dor Somos da aurora Não tão distante Chamada ato de amor E falho hoje Se atrai o fim Não pra meu filho O que não pede pra mim Honra de homem Enquanto a luz O futuro cai no mais escuro do silêncio O futuro cai no mais escuro do silêncio Cai toda a história Some o pensamento Dar adeus à raça Pra que agir assim? Cai toda a história Some o pensamento Dar adeus à raça Pra que agir assim? Que vale o hoje? Já cai o fim Não pra meu filho O que não fez de pra mim? Não quero o rumo Das previsões Ou tudo cai no mais escuro Dos silêncios Silêncios O que não fez de pra mim? 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 O que não fez de pra mim?